Obrigado pela sua visita, você está acessando o anúncio do rebatedor triangular 2 em 1? Esse rebatedor possui um conveniente desenho em forma de pera que irá facilitar a utilização em estúdio ou externas, possuindo uma alça alconchoada na ponta mais estreita, ele permitirá um controle e um manuseio mais prático. Produzido em material de alta qualidade e ótimo acabamento, possui dois lados reflexivos, um dourado que irá reproduzir uma luz, ambar, como da aurora e outro para triador que renderá um contraste mais duro, seja para preencher sombras ou para rebater o contra-luz, Ali mesmo o próprio fotógrafo poderá fazer uso deste poderoso rebatedor. Suas dimensões são de 76 cm de largura e 80 cm de comprimento, mas mobilidade não é um problema, o rebatedor poderá ser dobrado, ficando com 30 cm de diâmetro, você receberá uma bolsa com zíper e alça para guarda-lo. Assista o vídeo no topo do anúncio para constatar que o difusor é o preferido dos profissionais de retratos e moda. Seja para uso profissional, ou amador, essa compra será a chave para fazer boas fotos e você poderá criar a iluminação que a sua imaginação alcançar. Leia atentamente os enunciados, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. A equipe de vendas da Causais 123 agradece a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página. Desejamos a todos boas festas!